A televisão está se transformando. Muitas emissoras de televisão, diante da convergência midiática proporcionada pela internet, estão mudando a forma de se comunicar. E um telespectador regional também apareceu. A televisão regional é uma realidade no Brasil, e você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto no livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. A Rede Meio Norte, que agora é Rede Meio, ela está se transformando também em rede nacional, mas antes ela foi regional. E você vai conhecer mais sobre a regionalização da Rede Meio Norte no livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Adquira o seu livro. Aqui tem a análise de 21 programas da emissora, dos 40 que ela tinha nesse período, e você vai saber um pouco mais sobre regionalização televisiva, regionalização, globalização, convergência midiática, interação, interatividade, cidadania e também como há a concentração e a desconcentração também da mídia no Brasil. Tudo isso neste livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte.